Ela falou o seguinte, olha, quando eu vejo esse tipo de ensino, a minha vontade é saber como Deus quer que eu viva. Olha que legal, olha o que a doutrina santa produz. Se Deus é assim, tão gigantesco, imensurável, se esse é o nosso, não é o Papai Noel, né? O Papai Noel Cosme que fica lá chorando aos meus pés pedindo uma chance para mim. Se ele não é isso, se ele é esse Deus aqui, tão grandioso, tão acima da minha compreensão, qual é a minha reação? Senhor, eu quero fazer a sua vontade, eu quero obedecer, eu quero te servir, o Senhor é um rei que não tem tamanho. Qual é a sua vontade para mim? É essa pergunta que a sã doutrina gera. A visão correta de Deus faz isso. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que aí eu vejo como eu sou pequeno. Tem surgido umas pregações aí, né? Que você é igual a Deus, que a sua dignidade é igual a de Deus. Tem uns malucos falando coisas aí de coisa própria de hospício. A pessoa entrou no hospício, aprendeu essas lições e saiu falando. Quando nós aprendemos a sã doutrina, a nossa reação é outra. Nós dizemos, Senhor, a sua grandeza é simplesmente imensurável. Eu sou tão pequeno, eu me coloco diante do Senhor aqui, tão pequeno, eu quero saber o que o Senhor quer de mim. Fale e eu farei. Fale. O Senhor é sábio, infinitamente sábio. Fale e eu farei. No Senhor a segurança. No Senhor a força. No Senhor a sabedoria. Se o Senhor disser qualquer coisa, eu vou obedecer. Então, nos aproximamos da sua palavra. E olhando para a sua palavra, descobrimos o que Ele quer. E aí nós obedecemos com mais facilidade. O Senhor quer isso de mim? Eu vou fazer. Porque o Senhor é um rei infinito, adorável, santo e sábio. Não há ninguém semelhante ao Senhor no universo. Essa é a atitude correta. A teologia produz isso. Essa é a pergunta que a irmã fez ali.